A CIDADE NO BRASIL Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17 Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Altamente consoladoras essas palavras de Jesus. Porque no fundo ele está dizendo que tem lugar para todo mundo, tem lugar para nós. Para você, para mim, nós que sabemos ser pecadores absolutamente carentes da misericórdia de Deus. Aliás, quem acha que não é pecador, precisa fazer um bom exame de consciência e olhar a sua própria vida. E quando nós nos convencemos de ser melhores do que os outros, já estamos cometendo o pecado maior que é o orgulho, que é o pai de todos os outros pecados. Deus nos dá a graça de conviver com gente boa, gente ruim, com gente pecadora, com pessoas santas. Você convive com pessoas de todo jeito. No entanto, a responsabilidade é que você seja portador do bem, da verdade, da misericórdia e de alguma forma, você seja sinal desse amor do Senhor que vai ao encontro de todas as pessoas em qualquer circunstância em que elas se encontrem. É a graça que queremos pedir no dia de hoje para viver a palavra do Evangelho, que é a palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti